Renilson, pelo amor de Deus, explica isso didaticamente para o passageiro do Trembala puder entender aquilo que eu não estou absorvendo e nem entendendo, Renilson. Olha, Trembala, o presidente da CBF não tinha votos suficientes para ser eleito presidente da CBF. Então, ele fez um acordo com quase todos os clubes, em termos de eleição, para elegerem ele, os clubes, em troca ele abriria mão da CBF organizar o Campeonato Brasileiro e permitiria a criação de uma liga para comandar o futebol brasileiro a partir do ano 2026. Exigência dos clubes grandes. Os clubes grandes. Dos grandes. E dos pequenos também. Todos acertaram. Então, vai se criar, a partir de 2026, uma liga para comandar o futebol brasileiro das séries A e B. A e B. A CBF vai ficar cuidando, a partir de 2026, da série C e da série D e da seleção brasileira. Então, o brasileirão será cuidado por uma liga, a exemplo lá da Europa, que liga... E quem vai cuidar dessa liga? Vai ter uma votação? Tem um bloco. Tem um bloco. Tem a Libra, que tem um fundo de investimento. Mubadala, que é fundo de investimento dos Emirados Árabes. Eita pau! Vai jogar muito dinheiro. Tem vários clubes lá. E tem a Liga Forte do Futebol, outra empresa internacional, que vai jogar várias quantias semelhantes à do mundo árabe. Só que está dividido, está rachado no momento. Para se fazer um campeonato, para se criar uma liga, precisa de união. Porque não dá para ter duas ligas para comandar o campeonato brasileiro. Então, a maior dificuldade... Então, vai ser um presidente para presidir as duas ligas. Sim, vai querer. Isso dá certo. Não, não vai ter duas ligas, é só uma liga. Isso dá certo. Só que, no momento, não está tendo acordo para a junção da... Da divisão também. E da divisão. Da divisão também. Não está tendo acordo da divisão. Tanto é que Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo pularam fora. Saíram da Libra. E não estão na Libra e nem na Liga Forte. Então, a partir do dia 26, é muita negociação. Mas, este ano ainda vai sair a formação da Liga. É bom dizer Vasco e Botafogo... E Cruzeiro. E Cruzeiro. Sabe por quê? São SAF. São SAF. Vocês ainda vão se arrepender com essa guarda SAF. Aguarde lá na frente. Vamos ser aqui a reborréia do pessoal da Europa. Já tem dinheiro árabe aí na Libra, né? Judite Mahalabu. Você fala árabe, eu não entendo nada. Passa adiante. Como é aí, rapaz? Judite Mahalabu. Estou falando árabe. Eu vou sair daqui direto para o manicômio. Eu estou falando. Judite Mahalabu. Tem a divisão? Não tem nada. Passa adiante. Eu não vou passar adiante aquilo que eu ainda não diluí. Ô, minha CBF vai ser nisso tudo aí. A rainha Elizabeth. Pronto. Tirou daqui. Pronto. A rainha Elizabeth. E o cara se submeteu a isso. Ó, me eleja, aí que eu abro mão para as ligas. E os times pobres que se lixem. Essa liga, ela vai comprar 12,5%. Estou falando do fundo árabe. O Flamengo vai receber 158 milhões. Só que ela vai comprar 12,5% durante 50 anos. O que lucrar no Campeonato Brasileiro, ela terá o lucro de 12,5%. Flamengo, 158 milhões. Da raia Graúda, aí eu vou lá para baixo. Sampaio Corrêa, 11 milhões. Está chorando? Não, não. É rir de jogo. Não sei o que é que eu faço. Rapaz, não chore não, pelo amor de Deus. Se dá para rir, não dá para chorar. Repete. Boa bola, repete aí de novo. Flamengo, 158 milhões. Sampaio Corrêa, é que vai receber menos 11 milhões. Rapaz, pelo amor de Deus. Está aí a brincadeira. Isso é brincadeira, meu. Isso é brincadeira, cara. Quer as molinhas? Quer as molinhas? Pelo amor de Deus. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Esse futebol brasileiro está acabado. O futuro vai dizer, lamentavelmente, estamos sendo vendidos para a Arábia, para a Europa, para o Reino Unido, por ali, por ali, por ali. E para o americano também. Adote o que eu estou dizendo hoje. Depois me cobre. É isso aí mesmo. Pronto, passa adiante.